Eu quero dizer apenas o seguinte, na minha opinião não existe a hipótese de alguém torcer que a presidente Dilma vai mal, achando que se a presidente Dilma vai mal, fica bem para o presidente Lula. Se a presidente Dilma for mal, não há nenhuma chance do presidente Lula pensar em vir para a presidência. Pode acontecer da presidente Dilma ir bem, e o candidato ser o Lula, isso é normal. Isso é normal. Mas a presidente Dilma for mal, como alguns pensam, o Lula é o mal também. Que o Lula vai ser o responsável, porque indicou, e pelo que está acontecendo hoje, se nós fossemos analisar hoje em qualquer pesquisa, pelo que está fazendo para complicar o governo dela. É muito melhor o governo da Dilma ir bem, para ela, para o Lula e para o Brasil. Eu não tenho nenhuma intimidade com a presidente, nenhuma. Votei nela e não me arrependo. Mas, com toda a sinceridade, eu rezo a Deus para que ela tenha coragem, que ela tenha firmeza, que não se assuste com alguns, principalmente do PT e do PMDB. A senhora tem muito tempo de governo para eles pensarem em fazer oposição. A senhora tem que ser firme. E firme na sua tese. Provada corrupção, rua. Indicado um novo nome, a biografia é digno, é digno. É competente, é competente, nomeia. Isso a senhora tem que fazer no seu governo. E tenha certeza, cada dia que passa é isso mais. Que o povo na rua vai cobrar de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente.